Olá pessoal do canal Andréia Pedras Preciosa. Gente, eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu quero dar um recado a todos vocês inscritos do meu canal. Primeiramente agradecer a todos vocês aí que acompanham o canal Andréia Pedras Preciosa. Vamos bater a meta aí galera dos 10 mil inscritos. Hoje em dia a gente está com, deixa eu ver se meu celular vai focar, a gente está com 7.980 inscritos. E galera, o recado que eu tenho pra vocês é o seguinte, Andréia Pedras Preciosa está com parceria com o canal Garimpo Brasil, tá? O nome do dono do canal Garimpo Brasil é Wesley, é um rapaz muito gente boa, que tá aí guerreiro, que mostra na prática, no dia a dia, os achados, tanto ouro como diamante, ele mostra lá no canal dele. Um canal top, parceiro, amigo. Então esse vídeo hoje é especialmente para falar para todos vocês aí do canal Garimpo Brasil. Resolvi colocar algumas pedrinhas aqui para vocês estarem vendo porque ultimamente não está dando para garimpar, os rios estão muito cheios. Algumas pedras inclusive que eu já dei até muitas vídeo-aulas aí no canal para você. Amazonita, pirita, turmalina rosa, essa aqui é a hepatita, sodalita, olho de tigre, essa aqui é jaspi zebra, águas marinha, algumas calcedônias, geodo de centrino, ametista, ágata, calcedônia aqui ó, de 10 quilos e cornalina e turmalina negra, algumas pedras. Coloquei isso aqui mais para mim, tá fazendo vídeo aí para todos vocês. Mas o intuito desse vídeo não é mostrar sobre pedras preciosas, é pedir a colaboração de cada um de vocês inscrito do meu canal. Para vocês está indo lá, vamos mostrar aqui para vocês, no canal Garimpo Brasil, vou mostrar aqui o canal Garimpo Brasil. Eu conto com a colaboração de cada um de vocês inscrito do meu canal para estar indo lá no canal dele e comentando assim, vindo o canal Andréia Pedras Preciosa. Gente, eu, mas o canal Andréia Pedras Preciosa com o canal Garimpo Brasil, estamos numa parceria, um ajudando o outro. Porque hoje em dia é muito difícil a gente encontrar aí parceiros para estar ajudando uns aos outros. O Garimpo Brasil é um garimpo que mostra na realidade, na prática, o garimpo, ok? Eu estou indicando para vocês, para todos vocês inscritos do meu canal, está indo lá, se inscrevendo no canal Garimpo Brasil. Outro recado muito importante. Amanhã, às 20h, será feito um sorteio de uma barra de 5g no canal Garimpo Brasil. Como vai funcionar o sorteio, Andréia? O sorteio será feito, aquele que participar do sorteio do Garimpo Brasil, o que precisa para você participar do sorteio do Garimpo Brasil? Precisa você, primeiramente, vou voltar aqui para te mostrar. Você ser inscrito do canal Garimpo Brasil, você tem que ir aqui, ó, se inscrever. Não basta só clicar em inscrito. Você depois deve ativar o sininho de novo, para toda vez que ele postar um vídeo novo, você receber a notificação da postagem do vídeo novo que ele lançou no canal. Então, é necessário você se inscrever no canal, ativar o sininho e logo depois, a regra é o seguinte, galera. Em cima desses dois últimos vídeos, que ele acha uma pipita de ouro de 135g, e aqui como funciona as grandes mineradoras e como nós, brasileiros, garimpamos. Vai estar valendo o sorteio da barrinha de 5g em cima desses dois vídeos. Em cima do comentário, do like e de você ser inscrito no canal Garimpo Brasil. Então, é muito importante vocês entenderem que para participar desse sorteio do canal Garimpo Brasil, que é parceiro da Andréia Pedras Preciosa, você ser inscrito no canal Garimpo Brasil e comentar em cima desses dois últimos vídeos que ele postou no canal, ok? Conto com a ajuda de cada um de vocês aí, inscrito do meu canal, para estar indo lá no canal Garimpo Brasil e se inscrevendo no canal Garimpo Brasil, parceiro da Andréia Pedras Preciosas. Conto com a colaboração de cada um dos meus inscritos para estar indo lá no canal dele, dizendo, vim do canal Andréia Pedras Preciosa. E participe, participe galera, do sorteio. Será amanhã às 20 horas, ele entrará numa live e o sorteio vai ser válido somente para as pessoas que são inscritas do canal e quem deixou like e comentário nos dois últimos vídeos que o Garimpo Brasil postou. Então, é assim que você estará participando do sorteio. Porque muita gente fala assim, gente, eu não sabia do sorteio, eu não sei como participar. Então, mais uma vez eu vou repetir. Para participar do sorteio da barrinha de 5 gramas, você deve ser inscrito no canal, que é parceiro da Andréia Pedras Preciosas, Garimpo Brasil. Deixar comentários. Primeiro você se inscreve, deixa comentário nos dois últimos vídeos que ele postou, que é esses dois aqui que eu estou mostrando para vocês. Nos dois últimos vídeos, será feito o sorteio em cima dos comentários e do like. E se você for inscrito do canal, você estará participando do sorteio. A live dele será amanhã, às 20 horas, no canal Garimpo Brasil. Conto com todos vocês, inscrito meu, para estar indo lá no canal dele, se inscrever no canal dele. O menino guerreiro, gente boa, pessoa do bem, mostra na prática, na realidade, o garimpo. Conto com a ajuda de cada um de vocês, Garimpo Brasil. Se inscreva no canal deles. Amanhã, às 20 horas, numa live. Espero vocês nessa live, porque eu vou estar lá nessa live. E espero todos os meus inscritos também, na live do canal Garimpo Brasil. O sorteio será válido para quem comentou esses dois últimos vídeos do canal Garimpo Brasil. E você estará participando do sorteio. Então, galera, espero cada um de vocês lá no canal amanhã, Garimpo Brasil. Nessa segunda-feira, dia 10 do 6 de 2019, no canal Garimpo Brasil. O sorteio, o sorteio, na live do Wesley, que é o Garimpo Brasil, que será sorteado numa barrinha de 5 gramas. Então, esse vídeo eu fiz aqui, estou fazendo aqui na minha casa. Porque os rios, como eu disse aí nos outros vídeos, estão muito cheios, não está dando para sair para garimpar. A mesma hora que o tempo está assim, já está virado. Mostrei algumas pedras aqui, inclusive pedras que eu já dei videoaula aí no canal para vocês. E também peço a colaboração de cada um de vocês para estar também se inscrevendo lá no meu canal, Andréia Pedras Preciosa. Vamos bater a meta de 10 mil inscritos. Com 10 mil inscritos será feito um sorteio, se Deus quiser, para cada um de vocês aí do meu canal. Falta pouco, galera. Tem 7.980 inscritos. Vamos subir esse número de inscritos, divulga o canal, conto com cada um de vocês. E não esqueça de amanhã, às 20 horas, no canal Garimpo Brasil, parceiro da Andréia Pedras Preciosa. Eu estou esperando cada um de vocês na live amanhã, às 20 horas, para que cada um de vocês participe do sorteio da barrinha de 5 gramas que ele vai estar sorteando no canal dele. Então, o sorteio do Garimpo Brasil será amanhã, às 20 horas, na segunda-feira, dia 10 do 6. Será amanhã, às 20 horas, estarei esperando cada um dos meus inscritos lá, para somar o meu parceiro aí, que é o canal Garimpo Brasil. Conto com a colaboração de cada um dos meus inscritos, que vá lá hoje, se inscreva no canal dele e deixe um comentário. Vim do canal Andréia Pedras Preciosa. Ok, galera? Então, é isso aí. Até amanhã, às 20 horas. Até aqui, ele postou na comunidade o sorteio. Vou pôr aqui para vocês verem na comunidade do canal dele. Ele colocou aqui, ó. Vai entrar. Olha aí. É gol de galera. Gente, demorou, mas está chegando. O sorteio da barrinha de 5 gramas de ouro será, nesta segunda-feira, às 20 horas, em uma live espetacular. Lembrando que, para concorrer, você precisa ser inscrito no canal e ter comentado alguma coisa nos dois últimos vídeos que participam da promoção. Boa sorte a todos. Esse é o desejo do Garimpo Brasil, desejando sorte a todos vocês que entrar no canal, se inscrever e deixar o comentário nos dois últimos vídeos. Wesley, somos parceiros. Estamos juntos. Você é um guerreiro, abençoado por Deus. E essa parceria nossa é para o resto da vida. Pode contar comigo, meu amigo. Estamos juntos. E é isso aí. E, se Deus quiser, um dia estaremos juntos fazendo filmagem junto aí para todos os inscritos do nosso canal. Ok, Wesley? Então, um grande abraço aí para o meu canal parceiro Garimpo Brasil. Para você, Wesley, que Deus abençoe esse domingo maravilhoso aí. Que você tenha um ótimo dia. E a todos os inscritos do meu canal também, um ótimo domingo a todos vocês. Eu encerro por aqui, mas esperando vocês amanhã na live do canal Garimpo Brasil, às 8 horas da noite, para vocês concorrer a uma barrinha de ouro de 5 gramas. Garimpo Brasil, gente. Grava esse nome. Parceiro da Andréia Pedras Preciosas. Esse é o nome. Garimpo Brasil. E é isso aí, galera. Fica com Deus. Um forte abraço do meu canal, Andréia Pedras Preciosas. Vamos aí ajudar o canal também a crescer. Que está precisando o canal aí dar uma alavancada para que tenha um outro sorteio aí top para todos vocês. Então, meu, muito obrigada. Meu, um beijo enorme para todos vocês. Amo vocês. Fique com Deus, galera. Bom domingo. Beijo da Andréia Pedras Preciosas. E aí Beijo da Andréia Pedras Preciosas. Beijo da Andréia Pedras Preciosas.